Pelo mal que me fizeste, tenho a merecer, eu te quero perdoar e te esquecer, não deixei de te amar, vai por mim, nem posso viver assim, quero agora teu carinho, quero a tua proteção quero arranjar padrinho, não quero morrer vagão, tem a forte tempestade, mas depois vem a bonança sofri tua crueldade, mas minha alma hoje descanso, só me resta lembrando Pelo mal que me fizeste, tenho a merecer, eu te quero perdoar e te esquecer, não deixei de te amar, vai por mim, nem posso viver assim, me deixei de te amar, foi só pela ingratidão que fizeste sem pensar, sem lembrar de uma paixão, mas agora estou mudado, meu coração não se cansa, por saber que estou amado, a minha alma hoje descanso, vivo só de esperança não se cansa, por saber que estou amado, eu te amo, 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 eu te amo A CIDADE NO BRASIL